Tem um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Tem um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Tem um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Tem um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Tem um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Tem um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Ah, já. Um tigre solto, querendo ou não, nós temos um tigre solto. Perfeito. 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 E aí E aí E aí E aí Atire ele todo! Preciso! Preciso nos ajuda! Matou três. Já era! Isso é terrível! Socorro! Por favor! Por favor! Socorro! Matou praticamente todos os soldados aqui. Ele eliminou um grupo gostoso aqui. Ele eliminou um grupo gostoso aqui. Merda! Falhou! Falhou! Ah! Eu sabia que eu ia fazer tudo bem em silêncio. Sabal, libertei alguns prisioneiros. Bom, cada pessoa que você salva é outro soldado para cá, irmão. Agora termine o que você tem a fazer. É um pouco. Tá no fogo. Tchigre! 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 Itál! Tchau! Vamos morrer por aí para ela. woulda mais um! 3 Preciso recarregar Atire nesse lobo! Caraca, me deu os dois. Nem esperava, nem eu esperava que vocês sobreviveriam. Se não materializar, сыnguei os dois. Yes! O que você conseguiria kalau o rosa chegou? Minha consula nem aponta mais para o norte Que horror Boa noite! O que sabe hoje foi parar aquele tigre, velho! O que sabe hoje foi parar aquele tigre, velho! Ah... O jogador mais grande poderia dar dois pra mim de treco, né? Eu não entendi onde ele ia atirar, se foi nos fogos, o que foi aí... Aqui deu uma... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Chegados do meu carro O que é que tem uma criatura aqui? Tem que cuidar muito na cara, que o negócio era tenebroso. Estou aqui para ajudar. Vá embora. Vá embora. Oi. Oi, meu bem. Como é que vai? Ah, que ótimo. Ah, que maravilha. Não, 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 não. Não, mas eu entendo. Meu bem, eu entendo. Mas não dá. Eu não consigo ver. Estou no meio de uma reunião agora. Tudo bem. Não, ok, ok. Não, tudo bem. Coloca na linha. Não, não, tudo bem. Coloca na linha. Pronto. Eu já chego aí. Oi, Ashley. Oi mesmo. Ai, que maravilha. Muito bom, filha. Já vai dormir? Escovou os dentes? Por pelo menos dez segundos? Essa é a minha filhota. Vai dar um beijo na mamãe por mim? Eu sei que ela fica solitária quando eu não estou aí. Você tem que cuidar da casa. Tá bom, mas sabe que o papai tem que trabalhar, né? Um presente? Claro, meu amor. O que você quer? Um anel? Não, eu não vi nada legal pra você, meu amor. Eu sinto muito. O que mais gostaria de ganhar? Um colar? Ah, um colar de ouro. Bom, na verdade, eu acho que eu estou vendo um que é perfeito. É claro que ele brilha. Olha só, o papai precisa trabalhar, tá bom? Eu tenho que desligar. Eu, eu também te amo. Isso. Beijinho, beijinho e durma com os anjos, tá bom? Tchau, gatinha. Olha, você me desculpa. Era minha filha. Você foi pontual e eu não estava pronto. Eu não queria te desrespeitar, desculpa. Você. Eu matava, podia dar a inscrição. Deu matar ou deu... Nossa, essa de levar o corpo pra fora vai dar merda. Eu não prepare o corpo. Eu tenho o corpo. Eu quero te dar o corpo pra fora. Eu te dar o corpo pra fora vai dar meu efeito. Eu tenho que fazer o corpo pra fora. Eu tenho que fazer o corpo pra fora não vai dar meu. Eu caso eu não me desculpa. Olha só. Eu não me todos isso. Eu não te dar o corpo pra fora. Eu não me desculpa. Se o caipo vem alguma coisa assim Porra, de onde isso veio? Porra, de onde isso veio? Um banco de pontos maior Mada de longe É, vai ser bom matar você A B, esse tipo de coisa não acontece do nada Bascula em área Entendi Fiquem de olhos abertos Oi Fé 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 Fim 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 Nautista Tem que acertar No Em E aí Cadê o bichinho que estava aqui? Bom, o cara ali acho que quase morreu, né? Porque... deixa eu falar... Pegaram uma granada aqui, então o cara já não está mais vivo. Vão, vão, vão! Vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão! Vão, vão, vão! Ró aqui! Ah... você vai virar um perecido pra cima! Vão, não! Não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ele morreu! Pronto. Agradeço pela vitória de vocês. Não faz viver essa parte não. Esse aqui eu já vou com a Mita, se pedir pra matar ele. E eu já vou com ela. E aí, eu já vou com a Mita. É uma mensagem da Noor. O que aconteceu? Será que eu não posso seguir pela estrada? É uma mensagem da Noor. Ela ainda acha que a família tá viva? A gente matou eles há muitos anos. Ah, meu Deus. Sabe todas aquelas cartinhas pra mamãe? Foi eu que escrevi. E aí, com a ajuda da Ashley, minha filha, gostei que era uma amiga distante. Ela é muito dramática. Eu realmente acho que ela tem talento pra virar escritoria. Sabe, ela fez um poema tão bom na terceira série, e eu e a minha esposa chegamos a chorar. E aí, Jay, para com isso. Não fiz que se importe. Porque eu sei que esse não é o carro. Não é? Não foi. Ele está vivo. Se você o matasse, eu não teria te culpado. É, eu tô vivo, taxista filho da puta. Mostre a ele a sua nova casa. Quem jogou isso, hein? Selvagens de merda. Me soltem! Peraí. Peraí, é o meu celular. Jay, é o meu celular. Tá no bolso de trás. Eu preciso do meu celular, cara. Jay, por favor. Por favor, eu preciso do meu celular. Saiam de mim, comedores de macaco. Ashley! Ashley! Ashley, meu bem! Papai tá aqui! Obrigada, AJ. Foi uma boa ação que você fez aqui. A gente cuida do povo. Temos um lugarzinho perfeito pra ele. Quero matar. Cidade do sofrimento. Um a menos. Um a menos. Como foi agora? Deixa eu ver como está o progresso. Dezesseis de trinta e dois. Estou até na metade já, graças a Deus, pessoal. Ó. A metade do jogo começa agora. Estamos com dezesseis. Missiones. Agora a próxima missão principal. Tá aqui, ó. E carrega-se da missão do caminho dourado. Ele vai estar aqui pra cima. E vai ficar pro próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abração a todo mundo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. E eu fui. Tchau. Tchau.